Quem é? Coração de pedra, não resistiu, vai segurando Saindo a madrugada pra curtir com ela, nós dois a sós se torna conto de novela História sem fim, o infinito nos espera Cupido fez a escolha certa, saindo a madrugada pra curtir com ela, nós dois a sós se torna conto de novela História sem fim, o infinito nos espera Cupido fez a escolha certa Reconheço que eu sou meio insensível, é um fato, não contesto, mas aos poucos tô aprendendo com o passado Me dedicando pra ter esse sorriso branco com um olhar de maldade que você sabe que existe É quase que inevitável a cadência da bailarina, atitude de mulher que na cama se vinga Deixando o cara no outro dia em estado de euforia Quem diria o coração de pedra, não se manteve firme, se apaixonou pela bonzela Histórias de filmes sem censura, mas maduras às vezes maluca Inquieta postura de dama onde tem que ter, porém na cama ela é mais safada Ela gosta de levar tapa deixando enlouquecer Vamos recarar o universo numerando todas as belezas que ele tem a oferecer O Big Bang é uma homenagem pra mim Saí na madrugada pra curtir com ela Nós dois a sós, se torna conto de novela História sem fim, o infinito nos espera Cupido fez a escolha certa Saí na madrugada pra curtir com ela Nós dois a sós, se torna conto de novela História sem fim, o infinito nos espera Cupido fez a escolha certa Se depender de mim eu vou buscar a forma exata para te amar O seu sorriso é belo, pode imaginar Cruzo todos os mares para te encontrar Exemplo de beleza e de delicadeza Joia mais cara, minha maior riqueza Nessa praia eu te conheci Foi sem querer e logo percebi Que estava chegando pra perto de mim Jogando charme que eu não resisti Você chegou e já me deu um oi Já deu checkmate, celular da oi Vamos marcar um janta pra nós dois Você decide o que faremos depois No motel a noite serve o uísque O céu é o limite aqui da suíte É você que dá inspiração É pra você E pra você eu toco essa canção É pra você É você que dá inspiração E pra você eu toco essa canção É você que dá inspiração É você que dá inspiração